Cê é Felipe, mas não é boladão e hoje você toma pipoco Cê tá ligado meu trusta, tá fixando na residência dos loucos Essa que é a fita, cê tá ligado meu mano vai ser rebaixado Porque cê é porca marcha e você não manda bem aqui no improvisado Essa que é a fita, vai sobrar só a carcaça, do menor que é cabaço Porque você trombou um menor que é tipo o Felipe Boladão, na sua frente é volátil Essa que é a fita, cê tá ligado meu truta, agindo contra a maldade Daquele jeito contra o mundo covarde, eu sigo na minha coracidade Essa que é a fita, pode tentando meu truta, nós vai dominar a cidade Daquele jeito e no futuro você vai ver o menor logo aqui de Transalp Essa que é a fita meu truta, do que eu toque somando E cê tá ligado quando tiver com a Transalp eu passo acelerando e te atropelando Tá falando de Felipe Boladão, já deu pra ver que cê nem caixa no trio, sua rimata na rua? É porque o castelo de horror ou a porta abriu, né? Por isso que eu tô matando, vê se cê pega na inteligente Você é muito egoísta, quer dominar o mundo, mas não domina nem sua mente Calma meu truta, vamos ficar tranquilo fazendo um rap de quebrada Sempre que eu vou te matando, só te mostrando as minhas palavras Isso que eu faço é simples, tu, você não entende que não é em qualquer lugar Por isso que o que você faz, eu consigo fazer e dobrar Mas você faz minhas dobras, porque você é fraca e é idiota Enquanto eu tô fazendo, você tá pensando o que você usa de resposta Pode ficar pensando a mocota, sabe por que eu faço um nível? É porque você tá acostumado com todo tipo de MC, menos um imprevisível Boa! Tá? Porra, eles estão saindo no Spotify, descubra, mentira Aí, pela ordem de quem começou, barulho pra cima do Braga? Entendeu? Barulho pra cima do Felipe? Boa! E tudo que vai? Volta! Menos o pagamento do aluguel, da conta X2, o provante de VIX Joga a girar a mão pro alto, que a única coisa que tem que manter é a energia O que eu acho é que a realidade, a humildade e a verdade é em primeiro lugar Os caras mostram pra não é verdade Qualquer um que sobe no copo aqui, desculpa, desculpa E não adianta falar, eu já disse O que é necessário fazer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quem nasceu, nasceu! Quem não nasceu, não nascerá! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uou! Uou! Bota ele caralho! Bota ele caralho! Bota ele caralho! Bopo! Bopo! Uraço! Com você não me estresso e nem converso Fazendo freestyle e aqui eu sou rápido E não sou ágil quando eu me expresso Você falou de Felipe bolado ou não improvisado Aqui você é recalcado Até porque eu nem vim de trem Mas sou MC Lomini no maquinado Você nunca vai pegar Fazendo freestyle e aqui cê é a mela Já deu pra ver que você vai perder Sua rima não é de MC careca Mas agora fazendo freestyle Vê se pega truta que eu sou um gênio Até porque você não é MC Primo Mas tá apoiando pro meu primogênito Calma aí! O primogênito, meu parceiro, aqui é sem simpatia Cê tá ligado, cê afranha pro primo Porque hoje conheceu a diretoria Essa que a fita Cê tá ligado, meu truta Porque cê não mede suas palavras Eu não faço sua dobra Mas no ringue eu te toco na porrada Essa que a fita Pode ir tentando Que cê não avança Cê tá ligado, meu truta Porque eu tô fazendo rima Porque hoje vira janta Essa que a fita Porque o moleque tá somando truta Essa é a parada No fim das contas Você não falou nada com nada E só mandou preserfada Cê tá ligado, meu truta Porque você Tem a mente maquinada Mas suas ideias não é rara Cê tá ligado Não tem a mente do magnata Boa Terceiro 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 Começando aqui no ataque Vê se pega truta Que o papo é lógico Cê quer falar que vai me drobar na porrada Eu quero ver seu raciocínio próprio A parada não vai ser assim Tá vendo mano como o papo é lógico Não me droba na porrada Tamanho não é documento Se fosse seria o dono do cartório Não é do cartório, meu truta Cê tá ligado, improviso Mas não vai fazer dinheiro E vai virar logo o dono do cassino Essa capeta, truta Por isso que eu mando aqui no free Vamo cê pagar pra entrar Mas aqui no ringue cê pagou pra sair Aonde o free eu paguei pra sair? Cala a boca truta Não deixo pra depois Como que eu vou pagar pra sair? Se é comum Eu sou 01 Sai 02 Tem que te falar Vê se pega agora que eu te digo qual é Sou 01 Você é 02 Vai dançar tiktok Ninguém te quer Na verdade meu truta Aqui é diferente na quebrada Não tem 01 nem 02 Aqui é só 03 E cê toma pauada Tchau Essa capeta Cê tá ligado, meu truta Porque não é sujeito homem Você não é 01 Mas eu te mato com 011 Um beat Uma rima Tô las tapa Faço porrada Vou fazendo com 3 freestyle E o beat cê não faz com o azul pauada Se não pega meu mano Fazendo freestyle eu mostro que não é verdade Não é porque você é grande que sua mente tem muita criatividade A mente tem criatividade meu parceiro Porque a rima é boa E com uma rima eu vou mudar a vida de 10 pessoas Tchau Essa capeta Cê tá ligado meu truta Porque nós muda o universo E tô matando o comércio Precisando apenas de fato Eu tô mudando linhas Tô ligando o Brasil Porque tô sendo sagaz Tô ligando o Brasil em linhas Coisa que nem o DDD faz Truta Cê pegou isso Vê se pega mano Cê não é competente E grito não quer dizer que sua rima foi boa o suficiente O suficiente Meu parceiro Mas você não é chapa quente Não é questão de unir o Brasil A questão é girar sua chave de mente Jão Essa aqui é a fita Cê tá ligado meu truta Na picota de artista E a mente do comércio Eu invadi Eu abri com a minha chave bicha Ae primeiramente Barulho pra batalha Pela ordem de quem começou Barulho pra cima do Felipe Barulho pra cima do Braga É isso Tem que pedir mais uma vez Só confirma Barulho pra cima do Felipe Barulho pra cima do Braga Felipe tá na próxima fase Muito barulho pro Braga Da família É isso É isso